Para comprar ônibus escolares com a ajuda do governo, as prefeituras precisam ficar de olho nas regras do programa Caminho da Escola. Para garantir os recursos, os municípios atendidos pelo programa Territórios da Cidadania têm a obrigação de validar o termo de compromisso com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Os municípios com menos de 50 mil habitantes e que não receberam recursos do programa em anos anteriores, vão ser beneficiados com os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com o FNDE, quanto antes validar o termo de compromisso no sistema, mais cedo o município receberá os recursos para aquisição dos veículos. Municípios selecionados precisam validar o termo de compromisso no sistema integrado de monitoramento, execução e controle do Ministério da Educação, o CIMEC. Minas Gerais foi o estado com o maior número de cidades beneficiadas. São 109 ao todo, seguido do Rio Grande do Sul com 90 e o Paraná com 48 municípios. A lista dos municípios selecionados está na página eletrônica do FNDE, que também orienta como validar o termo de compromisso.